Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos em que eu ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? É uma pessoa comum que investe parte do seu dinheiro na Bolsa de Valores conseguindo potencializar sua rentabilidade no longo prazo, mas faz tudo isso investindo com segurança e tranquilidade. E o tema do nosso episódio de hoje é Como montar uma carteira de investimentos justamente para você migrar para a Bolsa investindo com segurança, tranquilidade e mais rentabilidade no longo prazo. Por que é muito importante a gente falar sobre isso? Porque basicamente, se a gente for parar para pensar o patamar que a gente está vivendo hoje, como está o mundo dos investimentos hoje é muito diferente do que a gente encontrava, do que a gente via há poucos anos atrás. Aliás, hoje a gente está no mundo dos investimentos de renda fixa e se porventura tu ainda investe em investimentos de renda fixa, qual o cenário? O que tu está te defrontando com o quê? Basicamente a poupança, ela está rendendo 1,4% ao ano. A gente está vendo essa rentabilidade da poupança, dos investimentos nos bancos, CDB, LCI, LCA, aquela sopa de letrinhas que são os investimentos dos bancos, a gente está percebendo isso com rendimento muito pequeno. E se a gente for comparar com a inflação, o que é inflação? A inflação é o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Ou seja, na prática, os investimentos mais conservadores estão rendendo menos do que o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Isso faz com que, mesmo investindo, a gente sim, se fica só nos investimentos mais conservadores, faz com que a gente empobreça com o passar do tempo. Então ficar só na poupança não basta, não adianta. Ficar só no CDB, LCI, LCA do banco não adianta, não funciona. Se eu vou lá investir nos fundos de investimento dos bancos, geralmente tem altas taxas. Essas altas taxas combinadas com rendimento baixo, não adianta. Eu vou ter rentabilidade real negativa, ou seja, vou estar investindo e perdendo dinheiro ao mesmo tempo, porque o meu rendimento vai estar menor do que o percentual da inflação, do aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Se eu for investir em previdência privada, não adianta, o rendimento está baixo. Ah, Vinícius, mas tem um investimento nos títulos públicos, que os títulos públicos é um tipo de investimento de renda fixa que vai um passo além. É para onde a gente vai, geralmente, depois de sair dos investimentos, dos bancos, que, querendo ou não, são os piores, tanto em termos de segurança quanto em termos de rentabilidade. Mas também não vai adiantar. A tua rentabilidade não vai ser boa o suficiente para tu conseguir realmente ter uma maior rentabilidade a longo prazo, de forma que isso cause algum nível de transformação na tua vida. Poxa, Vinícius, será que faz sentido investir em debêntures, crise e crás? Talvez tu já tenha ouvido falar sobre isso. Se tu já foi abrir uma conta em uma corretora de valores e tu foi olhar lá, poxa, tem algumas debêntures, crise e crás, investimentos de renda fixa, categorizados como mais conservadores, só que esses são extremamente arriscados. Inclusive, teve gente que já investiu nesse tipo de investimento de renda fixa e perdeu todo o dinheiro investido, mesmo sendo categorizado como investimento conservador. Eu falo mais sobre isso numa live que eu tenho no meu canal no YouTube, que é a live hashtag 046. Tu pode pesquisar lá, tá? Live hashtag 046. E se, porventura, tu também quiser saber por que é que um investidor sempre em alta não coloca um centavo em CDBs, LCIs e LCAs, ou seja, esses investimentos mais comuns nos bancos, mesmo a LCI, LCA não cobrando imposto de renda, com tudo isso, assiste a live hashtag 037, que está disponível no meu canal no YouTube, tá? Para tu entender passo a passo, detalhe a detalhe disso tudo. A que conclusão a gente chega até aqui? Que se tu investe somente em investimentos de renda fixa e não na Bolsa de Valores, a gente tem uma conclusão lógica aqui. Para tu conseguir ter uma maior rentabilidade no longo prazo, tu vai precisar investir uma parte do teu dinheiro na Bolsa. Tu vai precisar migrar parte dos teus investimentos para a Bolsa de Valores. E eu estou aqui hoje justamente para te mostrar qual é a melhor maneira que eu conheço para tu formar uma carteira de investimentos de forma que tu consiga migrar parte dos teus investimentos, dos investimentos que tu já tem, para a Bolsa de Valores, potencializar a tua rentabilidade no longo prazo e manter segurança no teu investimento. Só que qual é o problema básico que a gente já tem que exterminar logo no início? A maioria das pessoas, e comigo era assim também, antigamente eu acreditava que Bolsa de Valores e ações era exatamente a mesma coisa. Só que não é. Eu nunca tive tão errado quando eu percebi isso. Na verdade, a gente interpreta que investimento em ações e investimento na Bolsa é a mesma coisa por um simples fato. Simplesmente porque praticamente ninguém no Brasil investe na Bolsa de Valores. Daquelas pessoas que investem, 1% da população brasileira, esse 1% está concentrado geralmente no investimento em ações. 0,5%, mais ou menos, está investindo em fundos imobiliários, um outro tipo de investimento que existe na Bolsa. E muito menos gente investindo nas outras alternativas de investimento disponíveis na Bolsa de Valores. Mas o fato é, decora isso, anota, escreve várias vezes, a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. E geralmente a gente tem medo de começar a investir na Bolsa. Eu já tive esse medo de começar a investir na Bolsa porque a gente interpreta que Bolsa é ações, Bolsa é ações. E a gente sabe, conhece algumas histórias de pessoas que quebraram na Bolsa. De pessoas que foram lá, investiram e perderam muito dinheiro. De pessoas que foram lá, investiram em ações, compraram ações e logo já começaram as quedas. As pessoas não conseguiram prever quando é que iam começar as quedas. E a grande verdade é que ninguém consegue prever isso. Só que a gente coloca a culpa na Bolsa de Valores, acha que é arriscado demais por ter uma visão muito limitada, por olhar para a Bolsa de Valores e enxergar somente o investimento em ações. Quando, na verdade, decora, anota essa frase, a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. E por que o investimento em ações é o mais popularizado? Por que é que, se existem outros investimentos na Bolsa, não são tão populares, tão famosos quanto o investimento em ações? Basicamente, porque sim, se a gente for olhar historicamente, qual é o tipo de investimento que mais se valoriza no longo prazo? O investimento da Bolsa de Valores. Qual aquele que mais se valoriza no longo prazo? É o investimento em ações. Ponto final. É sim. Qual é o grande problema aqui de se investir somente em ações? Que as ações podem ficar em queda por 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou até mais, como já aconteceu na história. Então pode ser que, por exemplo, tu comece a investir somente em ações, como a maioria das pessoas fazem, quando querem começar no Bolsa, já começam em ações. É muito mais que isso. Tu vai descobrir isso nesse vídeo de hoje, tá? Mas basicamente, se eu entrar e investir somente em ações, eu posso ficar anos, anos e anos perdendo dinheiro. Anos e anos e anos tendo rentabilidade negativa. E isso aqui no Brasil, só pra tu ter uma ideia, tá? Aqui no Brasil já aconteceu poucos anos atrás. Há menos de 15 anos atrás, em 2008, teve uma grande queda na Bolsa de Valores. Faz sentido? Talvez tu até lembre disso. Em 2008, as ações caíram, em média, mais ou menos 60%. Na média, tiveram ações que caíram muito mais, tá? E aí, quanto tempo levou desse momento de queda até as ações voltarem pro mesmo patamar antes dessa queda de 2008? Quando que isso aconteceu? Em 2017. Levaram 9 anos, levou 9 anos e 3 meses para as ações voltarem no mesmo patamar. Então imagina o seguinte, as ações, o preço de uma ação estava aqui. Caiu muito em 2008, depois até 2009 deu uma alta, subiu de volta e depois continuou caindo. E aí, em 2016, as ações voltaram a subir. E aí, só voltou pro mesmo patamar lá de 2008 em 2017. Isso te mostra o quê? Que tu simplesmente estaria parado, estacionado, durante 9 anos e 3 meses. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então tu estaria só tendo desvalorização durante esse tempo, sendo que o empate, não é lucro, empate veio depois de 9 anos e 3 meses. Só que, para aí, durante esses 9 anos e 3 meses, o preço de tudo que a gente compra no dia a dia, ou seja, a inflação foi alta, o preço de tudo que a gente compra aumentou. Então, na prática, levou mais ou menos 10 anos pra as ações voltarem pro mesmo patamar, já contabilizando esse aumento dos preços que a gente teve nesse intervalo de tempo. Então, poxa, 10 anos empacado, parado no mesmo lugar. Seria melhor ter ficado na renda fixa, mesmo rendendo pouco. Como tá rendendo agora, se a gente comparar os períodos, né? Seria melhor ficar na renda fixa, tendo uma rentabilidade baixa mesmo, porque imagina, o empate veio 10 anos depois. Se a gente for pensar no universo da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a Bolsa Americana, aconteceu um episódio pior, mais intenso ainda. Em 1929, talvez você já tenha ouvido falar sobre esse período, foi a grande crise das ações americanas. Foi o crash de 1929. A gente até estuda isso na escola, a maioria das pessoas estudaram isso na escola. E depois dessa crise de 1929, chuta na tua cabeça, chuta quanto tempo levou pras ações voltarem, pro mesmo patamar. Primeiro, quanto que as ações caíram? 89%. 89%. Quanto tempo levou pras ações voltarem pro mesmo patamar? 22 anos. Então imagina, poxa, qual é o sentimento que tu tem quando tu tá migrando teus investimentos pra Bolsa, uma parte dos teus investimentos pra Bolsa? Poxa, tu quer rentabilizar mais, tu quer potencializar tua rentabilidade no longo prazo. Só que se tu não faz isso com a devida segurança, com a devida proteção da forma correta, o que que acontece? Tu pode ficar 9 anos e 3 meses, 10 anos, 22 anos perdendo dinheiro, pra depois tu voltar só a empatar. Entende? É isso que eu não quero pra ti. E aí surge a pergunta, como que eu torno esse investimento na Bolsa mais eficiente e mais seguro ao mesmo tempo? Como que eu consigo, por exemplo, tem alguma maneira de durante esse período que as ações estão caindo, eu consegui ter algum tipo de rentabilidade positiva? E a grande verdade é que sim, essa maneira existe. Tem como tu ter rentabilidade positiva mesmo com as ações em queda. Mesmo com as ações em queda. Porque fato é o seguinte, quando a gente escuta por aí, quando a gente escuta no Jornal Nacional, quando a gente escuta em algum noticiário, quando a gente lê alguma coisa, alguma manchete, e a gente lê lá que a Bolsa de Valores está em queda, a Bolsa de Valores está em alta, na verdade, não é bem assim. Foca comigo, não existe Bolsa em alta, não existe Bolsa em queda. Por que não existe Bolsa em alta e por que não existe Bolsa em queda? Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. Vou martelar isso na tua cabeça hoje. Quando as pessoas falam que a Bolsa está em alta ou que a Bolsa está em queda, eles querem dizer que as ações são em alta ou que as ações estão em queda. Só que a Bolsa é mais que isso. Sempre que tem um investimento em queda na Bolsa, tem outro investimento em alta. Então, quando eu combino esses meus investimentos em ações com outros investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, eu consigo ter uma rentabilidade, inclusive positiva, nos períodos em que as ações estão em queda, nos períodos em que as ações estão caindo. E aí eu não dependo, eu não sou um investidor da esperança, né? Eu vou lá e invisto em ações e fico rezando, torcendo para elas subirem. Eu não preciso disso. Por quê? Porque se eu não vou estar rentabilizando o meu dinheiro nas ações, vou ter uma outra parte do meu dinheiro investido em o que eu chamo de antiações, investimentos seguros. O que são isso? Antiações e investimentos seguros. Nada mais são que investimentos que se valorizam quando as ações vão mal. E aí, basicamente, tem dois principais investimentos aqui que tu pode incorporar na tua carteira de investimentos, tu pode incluir na tua carteira de investimentos, de forma que tu não invista somente em ações. Tu já conseguiu perceber que tu pode ficar anos e anos empacado ou perdendo dinheiro. Quais são esses dois investimentos? Um deles é o investimento em dólar. Exatamente. Dólar. Que é essa moeda americana que é a moeda mais usada no mundo hoje. Por que que faz sentido investir em dólar? Olha só. Entenda o fluxo do processo. Isso é muito importante. Como que é esse fluxo do processo? Mais ou menos, aproximadamente, isso está sempre mudando, tá? Mas aproximadamente 50% do dinheiro investido em ações brasileiras é investimento do investidor estrangeiro. Quem é investidor estrangeiro? Investidores de todas as partes do mundo. Então, esses investidores eles usam a moeda mais utilizada no mundo hoje que é o dólar. Então, quando eles vêm investir nas ações brasileiras na prática o que eles estão fazendo? Eles estão pegando e colocando dólares aqui pra dentro do nosso país. Colocando dólares no Brasil pra comprar essas ações brasileiras. Tá? Quando eles estão investindo muito em ações brasileiras o que acontece? Lei da oferta e demanda. Lei da oferta e procura. Lei geral da economia do mercado. O que significa isso? Quanto mais gente está querendo comprar alguma coisa mais o preço daquilo sobe. Imagina que tem um apartamento e dez pessoas querem comprar. Poxa, o dono do apartamento vai subindo o preço pra ver até onde alguém quer pagar e aí ele vai vender pra quem pagar mais. Os investimentos também é assim. Então, se tem muito investidor estrangeiro entrando com o dólar aqui no nosso país foca comigo nisso que é muito importante. Entrando aqui no país com dólares e comprando muitas ações isso significa o que? Que as ações vão subir. Se as ações estão subindo é porque está entrando muito dólar. Quando entra muito dólar o dólar ele fica ele fica menos escasso. Fica mais fácil de encontrar dólar. Tudo aquilo que é mais disponível é menos valorizado. Pensa comigo por que o ouro é tão valorizado? Porque ele é escasso. Por que que terra com o passar do tempo querendo ou não é valorizado? porque cada vez tem menos mais pessoas são donas das terras dos locais específicos. Entra num local tem um loteamento tem um monte de terra para tu comprar o preço é baixo. Agora, se numa localidade tem somente um local onde tu pode comprar um pedaço de terra o resto já está tudo construído casas está tudo ali esse preço vai ser bem mais alto porque é escasso. Então, quando entra muito dólar no nosso país a cotação do dólar baixa cai e as ações sobem por que? Por que que tem que entrar no dólar? Investidor estrangeiro investindo. Agora, quando que as ações caem? Quando o investidor estrangeiro ele está vendendo suas ações quando ele está vendendo muita gente vendendo o preço vai cair se ele está vendendo ele vai pegar esse dinheiro esse dólar dele e vai tirar do Brasil com isso o dólar vai ficar mais escasso então olha só a dinâmica ações caindo dólar sobe ações subindo dólar cai isso a gente percebe com o passar do tempo que é assim que funciona claro, no longo prazo se eu pegar o intervalo de um ano de meses a gente pode ser que em alguns períodos de tempo não enxerga essa correlação porque curto prazo é muito especulativo o investimento na bolsa faz sentido se for feito com foco no longo prazo se não focar no longo prazo aí vai virar especulação no investimento tá? Mas a gente consegue ver isso que o dólar ele sempre se valoriza nos momentos de crise nos momentos de crise é justamente quando as ações estão caindo por quê? porque os investidores estão vendendo ações e aí se o país está em crise os investidores estrangeiros opa o Brasil está em crise o Brasil é um país subdesenvolvido quer saber? eu vou pegar e vou tirar meu dinheiro do Brasil porque não faz sentido eu estar investindo num país que está em crise um país subdesenvolvido um país emergente não um país desenvolvido então ele tira o seu dinheiro do Brasil tirando o dólar dele o dólar acaba subindo então se eu investir também em dólar já é uma via de acesso para eu conseguir ter rentabilidade positiva inclusive quando as ações caem tá? mas não é só isso não é só isso tem um outro investimento também que é o ouro investimento em ouro o ouro ele é a moeda mais antiga que existe no mundo é o ativo o investimento mais antigo que existe no mundo e a gente percebe que sempre quando existe uma crise internacional uma recessão internacional um momento de pânico internacional o ouro se valoriza muito porque basicamente se tem uma crise internacional não é só no Brasil essa crise é em todo o mundo se a gente está olhando por exemplo a gente está vendo que tem por exemplo uma pandemia poxa tem uma pandemia isso vai impactar só o Brasil só países subdesenvolvidos não vai impactar países desenvolvidos também então o que os investidores vão fazer poxa está num momento que é ruim para os investimentos para as ações em todo o mundo lembra que as ações são sim um investimento que os investimentos que se valorizam mais no longuíssimo prazo só que eles olham poxa ficar em ações agora esse negócio está derretendo então o que eu vou fazer para eu me proteger os investidores eles vão lá e vão em busca do ouro investir naquele ativo naquele investimento que é o mais procurado o mais antigo do mundo é o investimento ultraconservador embora seja da renda variável ou seja os preços oscilam com o passar do tempo só que essa forte procura pelo ouro faz com que o preço dele suba fato é tão claro quanto água limpa que o ouro está subindo mais de 60% só em 2020 e já vem subindo desde 2017 por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China começou uma tensão internacional começou ali um medo um temor do que pode acontecer com a economia no mundo todo naturalmente os investidores já vão buscar o ouro e muita gente querendo comprar lembra do apartamento tem só um apartamento à venda muita gente querendo comprar naturalmente o preço vai subir então em momentos de crises no Brasil o dólar se valoriza bastante em momentos de crises internacionais pânicos medos temores guerras inclusive o ouro se valoriza muito e também o dólar nesse cenário vai se valorizar porque quando existe uma crise internacional quem será que sofre mais um país subdesenvolvido como o Brasil ou um país desenvolvido Estados Unidos Europa como um todo quem sofre mais é o subdesenvolvido então naturalmente o dólar também vai subir nesses momentos só que eu consigo potencializar minha rentabilidade não investindo só em dólar mas investindo em ouro também porque eu vou ter uma rentabilidade inclusive maior nesses períodos além disso poxa então não faz sentido eu montar uma carteira com ações dólar e ouro calma aí calma aí tem mais coisa tá por exemplo tem um outro investimento um investimento que talvez tu conheça talvez não tem problema nenhum que é chamado de fundo imobiliário o que é esse fundo imobiliário um fundo imobiliário é um investimento coletivo nada mais é do que tu te juntar com várias pessoas e vocês todos comprarem vários imóveis e colocarem esses imóveis pra alugar e ganharem mensalmente o rendimento vindo dos aluguéis desses imóveis só que com uma vantagem importante uma não tem várias né mas a principal delas sem precisar pagar imposto de renda ou seja todo aquele recebimento dos aluguéis tu não precisa pagar imposto de renda enquanto se tu investisse em imóveis físicos diretamente precisaria pagar até 27,5% do imposto de renda nesse caso tu fica com todo o recebimento pra ti daquele aluguel isso é totalmente legal nada que eu vou ter falar que é algo ilegal então fica bem tranquilo em relação a isso além disso tu consegue investir com pouco dinheiro tu não precisa de muito dinheiro e por que eu digo que consegue com pouco dinheiro porque poxa investir em imóveis comprar um imóvel na minha concepção não estou dizendo que está errado ou não na minha concepção só faz sentido para uma pessoa que tem um patrimônio pelo menos 5 vezes maior do que o valor de imóvel no mínimo sendo que eu consideraria no mínimo viável tu investir em 5 imóveis diferentes então pega soma o valor de 5 imóveis multiplica por 5 esse é o patrimônio que tu deveria ter para investir em imóveis físicos com fundos imobiliários com 100 reais tu já consegue comprar 100, 150 reais consegue comprar partes de vários imóveis ao mesmo tempo e tu não tem estresse não tem burocracia não tem estresse com impostos com manutenção com inquilino nada disso tu vai terceirizar isso tu vai pagar uma taxinha de administração para um gestor profissional pegar esse dinheiro de todos os investidores ir lá e colocar para trabalhar por ti ou seja comprar esses imóveis e alugar eles e te dar essa rentabilidade vinda dos aluguéis vai ter que pagar isso mas mesmo assim compensa e vale muito a pena por quê? porque isso te dar um rendimento mensal 3 a 4 vezes maior do que o investimento na renda fixa nos investimentos mais conservadores ah não Vinicius mas se dá tudo isso de rentabilidade a mais eu quero investir só nisso calma lá para aí o que acontece esses investimentos também são de renda variável ou seja o preço deles fica oscilando se tu comprar uma cota de um fundo imobiliário que nada mais é do que uma parte do fundo imobiliário é como se fosse assim uma ação o que é uma ação? uma parte de uma empresa quando tu compra uma ação tá comprando um pedacinho da empresa quando tu vai investir em fundo imobiliário tu compra cotas essa cota pode estar valendo 150 reais no outro dia ou na outra semana pode estar valendo 100 reais para ter uma noção alguns fundos imobiliários durante essa queda que a gente teve no início de 2020 eles caíram 50% 55% então tiveram uma desvalorização muito grande no preço da cota mas o nosso olho tá mais focado ali no rendimento mensal quando eu combino todos esses investimentos poxa quantos fundos imobiliários caírem vai ser o mesmo período que as ações estão caindo geralmente é assim que acontece eu vou ter o dólar e o ouro tendo uma rentabilidade positiva o dólar certamente o ouro talvez depende se vai ser uma crise no país ou uma crise internacional como eu te expliquei o ouro se valoriza em momentos de crises internacionais e além disso a gente quando pensa em renda fixa a gente acha que tá tudo ruim que não vale a pena quando na verdade cada investimento tem um objetivo e existem sim boas alternativas de renda fixa o Vinicius tem sim parte do seu dinheiro investido em renda fixa só que como naturalmente todo investidor sempre em alta só focamos em títulos públicos porque são os investimentos poxa na renda fixa eu quero segurança total porque eu sei que a minha rentabilidade não vai ser tão grande mesmo então eu quero segurança total eu não quero correr o risco de um banco quebrar correr o risco de uma empresa quebrar eu tô com meu dinheiro emprestado pra essa empresa pra esse banco eu não quero correr esse risco então a gente foca só em títulos públicos por quê? porque o governo se ele quiser ele tem o poder de imprimir dinheiro ah, faltou dinheiro pra pagar os investidores faltou dinheiro ok ele manda lá liga lá pra casa da moeda ó, casa da moeda imprime tantos bilhões ponto final vai ser impresso tantos bilhões o governo vai pagar a conta isso gera uma série de transtornos pra economia mas mas ele resolve o problema pontualmente vai arrastar o problema? vai mas ele resolve se um banco quebrar se uma empresa quebrar pode ser que eu não receba meu dinheiro de volta como já aconteceu na história Vinícius tá brincando comigo um banco vai quebrar no Brasil? não pode os bancos lucram muito olha só 2008 na crise de 2008 um dos maiores bancos do mundo Lehman Brothers faliu quebrou por que aqui no Brasil não pode acontecer isso? sem ninguém esperar, tá? foi lá e quebrou aí no Brasil tem o FGC o FGC o Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade que promete pagar os investidores que tem dinheiro investido lá nos investimentos dos bancos caso esses bancos quebrem 2008 o FIDIC que é o FGC americano entre aspas ele também quebrou no Brasil o FGC não tem nem 5% do total de dinheiro que ele garante faz sentido? vale a pena confiar nisso? não então o investidor sempre em alta naturalmente ele foca somente em títulos públicos e tem 3 tipos de títulos públicos cada um melhor para cada caso a depender do teu caso um vai ser bom o outro vai ser melhor mas sim tem boas alternativas e ainda existe a possibilidade de se ganhar a rentabilidade de ações investindo na renda fixa da forma correta então conseguindo pegar e juntar combinar esses investimentos em ações dólar ouro fundos imobiliários e alguns títulos públicos poxa não tenho dúvida que tendo essa combinação de investimentos já é um ótimo passo para tu conseguir sair dessa zona de baixíssima rentabilidade e cada vez menor que está tendo na renda fixa conseguir migrar para a bolsa de valores que é muito mais que somente ações de uma forma mais segura e de forma que tu consiga potencializar tua rentabilidade no longo prazo porque tu não está indo na oba-oba tu não está investindo em ações porque estão dizendo que vai subir tu não está investindo em fundos imobiliários porque nossa rende mais do que investimento em renda fixa mas tu pode ficar 10 anos 20 anos em queda tu está indo também com proteções e combinando calibrando isso da forma correta tu consegue ter uma maior rentabilidade no longo prazo e manter segurança no teu investimento manter tranquilidade ao investir porque tu não tem ideia de quantas pessoas me procuram porque investem na bolsa mas seguindo recomendações seguindo diquinhas o fulano falou tal tem um analista que disse tal só que elas não dormem a noite elas não conseguem ficar tranquilas elas ficam o dia inteiro enfurnadas vendo notícias elas fazem do investimento um pesadelo elas tem dinheiro mas são mais escravas do seu dinheiro do que o endividado essa é a grande verdade e essa é a grande verdade porque eu quase destruí o meu casamento assim eu ficava de férias lendo relatório lendo notícias sempre enfurnado nisso e pra mim isso gerou quase gerou um problema gigantesco que foi o meu casamento entende? então eu realmente sei como isso funciona e isso dá muita ansiedade quando tu fica seguindo diquinhas e tu não tem um método claro de investimentos tu tá sempre perdido ansioso nervoso preocupado porque tu não sabe exatamente a trilha que tu tá seguindo tu não tem um caminho claro um passo outro passo outro passo tu não tem isso claro na tua cabeça tu vai indo tu vai fazendo porque disseram que é bom que assim é bom e aí tu vai indo mas tá sempre nervoso ansioso preocupado com dúvida não tenha dúvidas tu pode até ter rentabilidade fazendo isso no longuíssimo prazo mas não vai valer a pena porque tu vai viver como um capacho durante todo esse tempo durante 5 anos 10 anos 10 anos 15 anos 20 anos investimentos sempre querendo ter um bom resultado daqui a algum tempo sempre querendo ter um bom resultado nossa vou ter uma boa rentabilidade aí teve uma vida que foi uma droga vivida simplesmente porque ficava focando no lugar errado porque não tava seguro em nenhum momento porque preferiu seguir dicas ao invés de focar no seu conhecimento pensa bem nisso pensa bem nisso então resumo como que eu monto uma carteira de investimentos pra eu conseguir migrar pra bolsa sair só dos investimentos conservadores potencializar minha rentabilidade no longo prazo e investir com segurança quando eu combino outros investimentos da bolsa e não invisto só em ações utilizo proteções utilizo fundos imobiliários utilizo bons investimentos de renda fixa e assim eu monto um mix eu monto uma carteira que essa carteira vai me dar resultado de uma boa rentabilidade no longo prazo certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se tu aprendeu coisas novas aqui faz o seguinte ó aqui embaixo tem algum botão de curtir like gostei um coraçãozinho clica nele porque assim outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e vão ser ajudadas pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora aproveita também e compartilha com seus amigos que querem largar essa porcaria de baixa rentabilidade e que queiram realmente migrar parte dos seus investimentos pra bolsa da forma correta pra conseguirem potencializar sua rentabilidade no longo prazo com segurança e tranquilidade certo? me ajuda a espalhar essa mensagem aqui então compartilha tá? além disso além disso aproveita e me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque toda quarta às 19h27 rola uma live chamada de consultoria gratuita que nada mais é do que uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu instagram onde tu entra ali nos comentários tu manda tuas dúvidas perguntas que eu vou te responder especificamente de forma que tu consiga realmente romper esses obstáculos que tu possa ter hoje pra ter uma maior rentabilidade com segurança no longo prazo tá? e se tu quiser realmente ir mais além e imergir nos meus conteúdos faz o seguinte entra no meu grupo no telegram chamado galera sempre em alta lá no telegram nesse grupo eu não mando vídeos eu mando áudios e eu não preciso dele de câmera de microfone de eliminação nada disso com isso eu consigo mandar muito mais conteúdo que não vai pras outras redes sociais tá? como que tu faz pra entrar nesse grupo no telegram? muito simples totalmente gratuito embaixo aqui desse vídeo se você está me assistindo pelo youtube tem um link tá? se você está me assistindo pelo facebook está nos comentários se você está me assistindo pelo instagram está no meu perfil no instagram clica lá no link clica em telegram e pronto depois em entrar no canal ou join channel basicamente é isso certo? a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais o que você está me assistindo Obrigado.